Essa cepa rosa é um perigo Boa noite, meu nome é Cristóvão Estamos aqui com ela, a disseminadora da nova cepa Então, Paulete, o que você tem a nos dizer? Eu não tenho culpa, gente! Eu peguei a nova cepa pink e eu tenho certeza que foi você, Paulete, que me passou Daquele café que domina a sua casa Agora tudo que eu toco fica rosa Olha como eu to toda rosa É a cepa rosa Paulete, o que você fez comigo, Paulete? Eu não tomei desde o dia que eu te vi Olha o que você fez comigo Que vírus foi esse? É o vírus pink? Paulete, eu te mato Paulete, eu peguei essa cepa pink Daquele pudim que você me deu Eu tava todo bichado Eu vou me vingar de você, viu, bicha? Você vai vestir alguma coisa pra ver que eu tô toda rosa Não é possível Até eu que sou vizinha dela Peguei Olha, cuidado, pessoal Fique longe dela Eu só tenho a dizer que eu não sou culpada por nada A culpa não é minha